Um motociclista de 21 anos morreu depois de atingir a lateral de um ônibus no bairro JK, região sudeste aqui em Juiz de Fora. De acordo com a polícia militar, o homem e a moto ficaram presos embaixo da roda da frente do coletivo. O SAMU foi acionado e confirmou o óbito do jovem. De acordo com o motorista do ônibus, ele subia a Alameda Adelaide Campos Resende, no bairro Juscelino Kubitschek, e ao se aproximar de uma curva, percebeu que o motociclista estava vindo na direção contrária, na mesma rua, em altíssima velocidade. Ainda segundo o motorista do coletivo, o motociclista teria perdido o controle da direção do veículo e derrapado, batendo assim no ônibus. Em nota, o consórcio Via JF confirmou que o condutor da motociclista colidiu com a lateral do ônibus e veio a óbito no local. A equipe do SAMU, juntamente com a equipe de saúde e de segurança do consórcio Via JF, prestaram o devido atendimento no local e a perícia foi realizada pelos órgãos competentes. O consórcio Via JF lamenta profundamente esta ocorrência e se solidariza com as vítimas.